Oi, eu sou o professor Munim Constantin e irei ministrar as aulas do Ateliê de Teatro Infantil. Nas aulas de teatro, vamos desenvolver a coordenação motora, trabalho em grupo, estimular a criatividade e a confiança dos pequenos. As aulas vão ser repletas de brincadeiras e jogos teatrais para que todos nós possamos nos soltar, desenvolver e aprender a arte do teatro de uma forma muito divertida. Um jogo teatral muito legal que iríamos fazer nas nossas aulas para incentivar a nossa criatividade é a brincadeira do Imagine. Você pode sentar em roda e pegar qualquer objeto. Eu escolhi uma tesoura. Mas olha, isso aqui pra mim não parece uma tesoura. Isso aqui é um jacaré se alimentando pelo rio. Agora é a sua vez. Te espero na próxima aula para que possamos nos conhecer. Tchau!